Gustavo Lima Pra que, pra que, pra que Eu fui ao feiro da luz e ela não é As mulheres cantam, as mulheres cantam, baby Pra que tudo lá na fuga não vale nada Sim Tiridando e batamada em casa Você na rua, eu em casa Ela sai, não, 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 não Hoje a gente, hoje a gente Se embora chama A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando mais que a garada Quem quer? Que ela já não passa A noite acordada na cama pelada Sim, a noite que é varada Estão preparados? Estão preparadas? Então toma, toma, toma Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba na cara Machuca, machuca Olha o docinho, olha o docinho Tapa, tapa, ai Tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, machuca Vambora, vambora E assim ó E pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o ojo dela, não vou ver Que eu fui abrir o ojo dela, não vou ver Solta a voz, mulher Que eu vou abrir o ojo dela, não vou ver Pronto Pronto Já tô tomando as mãos pra o ar Hoje faz nem lugar Hoje faz nem lugar Sehe que a lagar não passa A noite acordar Tá na sama perrada Seja mindset Esperando pra checar a nota Sehe que a lagar não passa A noite acordar A noite preparada Esperando, vai chegar E mete, mete, mete na janela E toma tapa, 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 tapa na cara Tapa, tapa, tapa na rapa Machuca, machuca, machuca Tapa, 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 tapa na rapa Tapa, tapa, tapa na rapa, na rapa Machuca, machuca Monsinho em cima, monsinho em cima, vem a silêncio E vai embaixador, vai embaixador Vai embaixador, vai embaixador Onde estão as mulheres dessa noite? Tapa